Beleza, então vamos lá Pra conseguir a chave a gente tem que falar com o Rei Mortal E pelo visto Se a gente não conseguir A chave por bem A gente consegue a chave por mal Agora hein Calma aí que primeiro eu quero só Meter um save ali O que é o coração? O que é o coração? O que é tão interessante Por seu nome Eu vou assumir Arrogante, filho Você vai ver por que me chamam Untying Cuidado a mim, Veer Há um intruder Nos... Não Vamos Vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora. Tchau, tchau. Tem alguma coisa pra cá, será? Não... Não completa nada ali. Pra cá mesmo. Que massa esse lugar. Bora! Vamos usar a chave de novo. E vamos para o outro mapa, né? Anotações aqui. Vamos dar um medo depois. Beleza. Encontre o rastro do Ford na selva. Beleza, estamos na selva. Legal. Beleza, 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 beleza Legenda Adriana Zanotto